Sua história começa agora. Vem comigo. Então, ser um cineasta, para mim, é ser um realizador audiovisual capaz de transitar pelas teorias, conceitos, práticas e tecnologias. Hoje a gente está confirmando isso numa metodologia, né? Uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, eu penso que o DNA Faixa sempre foi esse. Sempre foi uma tradição no campo da comunicação, depois a gente ampliou para outras áreas. O curso de cinema da Faixa é uma construção entre alunos e professores, funcionários. Foi assim que eu aprendi a ser Faixa e é assim que eu hoje, como coordenador e professor, consigo mobilizar os estudantes. Então, venha conhecer o curso de cinema da Faixa e venha ser um realizador consciente e responsável. Eu sempre bato nessa teca, né? É um realizador ético.